Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se o uso de fones de ouvidos. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Autoroda. Muitas vezes, ao vermos um carro de luxo na rua, automaticamente o associamos a uma grande riqueza. No entanto, hoje vamos explorar 5 carros luxuosos que têm uma aparência cara, mas na verdade são acessíveis. Fique conosco até o final, pois o último da lista pode surpreendê-lo. Audi A4 O Audi A4 foi amplamente apreciado pelos consumidores que buscavam um sedã de luxo com excelente desempenho, conforto e tecnologia. Fazendo parte da linha de sedã da Audi, o A4 sempre se destacou por seu design elegante, qualidade de construção e dinâmica de condução. Seu visual é caracterizado pela grade dianteira hexagonal, faróis afilados e linhas fluídas, conferindo-lhe uma aparência sofisticada com um toque esportivo. O seu interior é igualmente elegante e bem acabado, utilizando materiais de alta qualidade. O sedã oferece amplo espaço para os ocupantes e uma variedade de recursos tecnológicos. Embora as versões mais comuns sejam equipadas com um motor 2.0 a gasolina, também é possível encontrar modelos com motorização 3.2 V6. Em termos de consumo de combustível, o A4 apresenta uma média de 8,8 km por litro na cidade e 12,4 km por litro na estrada. O Audi A4 vem repleto de recursos de tecnologia e segurança, oferecendo uma experiência completa para seus ocupantes. Entre os destaques estão a tela de infotainment de 6,5 polegadas, conectividade Bluetooth, um sistema de som de alta qualidade, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, alerta de colisão frontal, frenagem de emergência automática e sistema de monitoramento de ponto cego, entre outros. Quanto ao desempenho, o Audi A4 2010 oferece uma condução suave e responsiva, com suspensão bem ajustada e um equilíbrio notável entre conforto e manuseio. Além disso, ele também apresenta uma boa economia de combustível. No mercado de carros usados, é possível encontrar um Audi A4 ano 2010 por cerca de R$ 55 mil, podendo chegar a até R$ 65 mil, dependendo da versão e das condições do veículo. Em resumo, o Audi A4 2010 é um sedã de luxo elegante e bem equipado, oferecendo recursos de tecnologia e segurança impressionantes, além de um desempenho de condução excepcional, sendo uma excelente opção para quem procura um carro de luxo de tamanho médio. Jeep Grand Cherokee 2012 O Jeep Grand Cherokee é um SUV imponente que se destaca por seu design robusto e moderno, com linhas atraentes e uma estética inspirada em utilitários. Oferecendo versões desde as mais básicas até os modelos de luxo, o veículo proporciona características premium e um maior conforto para os motoristas mais exigentes. Equipado com tração nas quatro rodas, o Grand Cherokee permite que os condutores alternem entre diferentes modos de condução, para enfrentar uma variedade de terrenos, incluindo condições off-road. As críticas ao Grand Cherokee são diversas. Alguns elogiam seu motor potente e sua capacidade off-road, enquanto outros criticam seu interior desatualizado e a eficiência de combustível aquém das expectativas. O interior do Jeep Grand Cherokee é realmente impressionante, não deixa nada a desejar. No entanto, o ponto que pode preocupar os consumidores é o consumo de combustível. Este SUV oferece uma variedade de opções de motorização, incluindo o 3.6 V6, 5.7 V8 e o 6.4 V8. A versão mais comum é a 3.6 V6, que produz até 186 cavalos de potência, com um consumo médio de 4,5 km por litro na cidade. Para muitos compradores de carros de luxo, o consumo de combustível pode não ser uma preocupação primordial. A verdadeira atração deste carro é o seu desempenho. Às vezes, você quer se afastar do tradicional e optar por um carro como o Grand Cherokee em vez de um Compass, por exemplo, para desfrutar de um pouco mais de luxo. O motor do Grand Cherokee é poderoso e entrega uma experiência de condução excepcional. Quanto ao interior, muitos apreciam sua beleza, especialmente à noite, quando as luzes internas criam uma atmosfera envolvente e elegante. Este carro certamente chama a atenção, mas como foi mencionado, é mais adequado para aqueles que não estão tão preocupados com o consumo de combustível, dado que uma média de 4,5 na cidade pode ser considerada elevada. No mercado atual, é viável encontrar o modelo Grand Cherokee, fabricado em 2012, por aproximadamente R$ 65.000 a R$ 75.000. Com todas essas considerações em mente, tomar a decisão de compra mais acertada e desfrutar das qualidades deste veículo excepcional é o próximo passo para aqueles que buscam algo diferente e uma experiência de condução memorável. Mercedes CLC 200 2011 O Mercedes CLC 200, uma versão atualizada do modelo clássico, apresenta várias melhorias e atualizações em relação ao seu antecessor. Com um design colpé que exibe linhas elegantes e dinâmicas, o CLC 200 reflete a identidade visual da Mercedes-Benz. Sua grade dianteira com o icônico logo estampado e os faróis marcantes contribuem para o seu apelo estético, enquanto o perfil aerodinâmico e as rodas de liga leve completam o visual sofisticado do carro. Apesar de seu apelo mais esportivo, o interior do CLC 200 oferece um acabamento de alta qualidade, proporcionando uma experiência premium para os ocupantes. Os materiais utilizados são de primeira classe e os bancos oferecem excelente conforto para viagens mais longas. Equipado com um motor de 4 cilindros, seja de 1,8 ou 2 litros a gasolina, o CLC 200 proporciona um desempenho sólido e uma condução suave, gerando cerca de 184 cavalos de potência. Quanto ao consumo de combustível, apresenta uma média de 8,4 km por litro na cidade e cerca de 13 km por litro na estrada. Quando se trata de pensar em uma Mercedes acessível no mercado de carros usados, muitas vezes lembramos da C 180, mas é importante não esquecermos da CLC 200. Este carro é extremamente competente e oferece uma pegada mais esportiva, ideal para aqueles que desejam transmitir um ar de esportividade no dia a dia. O Mercedes CLC 200 teve um período de produção de 2009 a 2011, e infelizmente não teve um desempenho tão bom em termos de vendas, o que levou ao seu eventual desaparecimento do mercado. Com uma pegada mais esportiva, o CLC 200 certamente é um carro que não deve ser esquecido no mercado de usados. Atualmente, é possível encontrar uma Mercedes CLC 200 do ano 2011 por cerca de R$ 63 mil no mercado de usados. Volvo V40 2014 O Volvo V40 é um modelo hatch compacto de luxo fabricado pela renomada montadora sueca Volvo, famosa por sua reputação em segurança e qualidade de construção. Uma das principais características do Volvo V40 é o seu compromisso com a segurança. A marca sueca é reconhecida por ser líder em tecnologias de segurança automotiva, e o V40 não é exceção. Ele vem equipado com uma variedade de recursos avançados, incluindo sistema de frenagem automática, alerta de colisão frontal, airbags, controle de estabilidade e tração, entre outros. Esses recursos contribuem significativamente para as altas pontuações alcançadas nos testes de segurança pelo carro. O Volvo V40 recebeu elogios dos críticos por seu design elegante, dirigibilidade esportiva e eficiência no consumo de combustível. Disponível com motores turbo de 1.6 ou 2.0, capazes de produzir até 180 cv de potência, o carro apresenta uma média de consumo de combustível de 7,5 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. A reputação da Volvo como marca de segurança é inquestionável, e seus carros são amplamente admirados por sua estética. O V40 não foge à regra e conquista o coração dos entusiastas de hatches. Com um preço médio de cerca de R$ 70 mil, dependendo da versão, este modelo oferece luxo e uma extensa lista de equipamentos. A beleza do V40 é realmente cativante, impressionando quem o vê pessoalmente com sua imponência e elegância. Atualmente, é possível encontrar o Volvo V40 na faixa de preço, em torno de R$ 70 mil na versão Dynamic, nos sites de anúncios e classificados de carros usados. Optar por um hatch usado como este da Volvo pode ser uma escolha inteligente. Além da óbvia vantagem econômica, esse modelo é reconhecido por sua confiabilidade, graças às tecnologias de ponta que garantem uma condução segura e agradável. Escolher este veículo significa adotar um estilo de vida prático e eficiente, onde a mobilidade e o conforto são priorizados, transformando cada viagem em uma experiência memorável e satisfatória. Jaguar XF2009 O Jaguar XF pode ser uma excelente opção para quem busca um carro de luxo com um preço mais acessível. Lançado como uma alternativa moderna e atraente para os modelos tradicionais da marca britânica, o XF rapidamente conquistou popularidade e se tornou um dos modelos mais queridos da Jaguar. Com um design ousado, o Jaguar XF oferece recursos de conforto, como climatização dual-zone e uma tela de controle sensível ao toque para diversas funções do veículo. Além disso, conta com recursos de segurança, incluindo airbags frontais e laterais, controles eletrônicos de estabilidade, freios ABS e outros sistemas de assistência ao motorista, garantindo a segurança dos ocupantes. Uma das versões mais comuns do XF era equipada com um motor 3.0 V6 a gasolina, proporcionando uma potência adequada para uma experiência de condução emocionante. Com várias opções de motores disponíveis, o Jaguar XF oferece uma combinação única de desempenho e luxo, sendo uma verdadeira nave que impressiona pelo seu tamanho, estilo e sofisticação. Realmente, o interior do Jaguar XF é de extremo luxo, proporcionando um espaço interno impressionante. Ao entrar neste carro, as pessoas podem facilmente pensar que você é um milionário. Tamanha é a sensação de luxo e requinte. O interior é simplesmente deslumbrante. Não há outra palavra para descrevê-lo. As partes da saída de ar são especialmente notáveis, pois além de sua função principal, elas também contribuem para um painel mais limpo e elegante, adicionando um toque de sofisticação ao design. Tenho certeza de que, onde quer que você vá com este carro, as pessoas vão presumir que ele custou muito mais do que os R$ 75 mil que você pagou por ele. Um Jaguar é sinônimo de status e classe, e o XF não é exceção. Portanto, definitivamente vale a pena procurar e possuir um desses nos dias de hoje. Mas então, qual destes veículos atrairiam mais a sua atenção e se ajustariam ao seu orçamento? Compartilhem aí embaixo, deixem seus comentários. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente, e até o próximo vídeo!